A paróquia São Sebastião e a paróquia Sagrado Coração de Jesus em Barra Mansa marcaram presença na Romaria Nacional da Congregação do Verbo Divino pelos 120 anos da presença no Brasil. Foram 21 ônibus, como destaca Padre Milan Kinozevich. Muita gratidão a Deus por tudo que nos deu no percurso destes 120 anos, os missionários, o povo que nos acolheu. Acho que nós que vimos de fora sentimos isso mais ainda como a bênção, ser amparado na outra cultura, no outro país. E da nossa paróquia de São Sebastião, de Barra Mansa, saímos com 21 ônibus às 5 horas de manhã e o povo todo alegre, toda... Eu fiquei muito grato por Deus também pela participação do povo nesta celebração, porque também é uma expressão de gratidão do povo de Deus pelo trabalho missionário. Para mim foi grande alegria fazer parte da Romaria, vir com o povo e também se reencontrar com os irmãos que trabalham nas outras regiões, na Amazônia, na Indorondônia, em São Paulo, aqueles que conheci desde a minha chegada no OTP, e encontrar todos aqui de novo. Somos uma grande família com tanta diversidade, com tantas pessoas, os missionários que vieram de África, de Indonésia, de Índia, da Europa, e principalmente aqueles que nasceram aqui do Brasil. E todos nós celebrando o amor a Deus e também a mesma mãe, Maria, mãe aparecida que aqui nos acolheu hoje e a qual damos a graça também pelo seu sim, pela sua missão, porque para nós todas ela continua sendo modelo do discípulo, discípula missionária, aquela que deixou sua vida se fecundar pela palavra de Deus. Além dos padres verbitas, os paroquianos, leigos, leigas, verbitas, também estão aqui junto conosco para comemorar esse grande evento de 120 anos da nossa presença de verbitas aqui no Brasil. Trabalho em Rondônia é bem diferenciado, é uma área missão mesmo. E, por exemplo, a paróquia onde eu trabalho lá é a paróquia Nossa Senhora da Penha, no município da Alta Floresta. Nós temos 58 comunidades, uma paróquia muito grande, com dois padres, três irmãs franciscanas e um trabalho que dá muito fruto e também estamos muito contentes, porque lá nós damos mais atenção para a formação e animação dos leigos e missionários. A felicidade longe buscamos, mas tão pertinho ela está. No coração de quem ama, a felicidade sempre haverá. E a gente, os missionários do Verbo Divino, procura passar essa felicidade de estar na missão, na missão do Verbo Divino. O Verbo Divino trabalha em especial em três áreas, quatro áreas, na verdade, a comunicação, a justiça e paz, a animação missionária e a Bíblia. Eu, em especial, trabalho com a comunicação. Na comunicação, a gente trabalha com várias formas. Eu, por exemplo, trabalho com a evangelização através da música. Outros com a Bíblia, com a justiça e a paz, a Verbo Filmes, que muita gente conhece já pelo Brasil, na produções de vídeo. E assim a gente segue evangelizando com os vários meios de comunicação. Estou muito feliz porque Deus me deu essa honra de trabalhar em nossa primeira paróquia da Congregação do Verbo Divino no Brasil. Santa Lá Podina, numa cidade pequena, onde os primeiros missionários chegaram e evangelizaram o povo brasileiro. Estou muito feliz de estar aí trabalhando e evangelizando o nosso povo brasileiro. A obra começou tão pequena lá no Espírito Santo há 120 anos, frágil, pequena. Tornou-se uma coisa bela, grande, de tanta gente, de tantos missionários a trabalhar para o anúncio do Evangelho. Portanto, foi uma alegria muito grande estar aqui para agradecer a Deus e a Nossa Senhora por todos estes anos de missão e pedir a graça, força, coragem para continuarmos aqui no Brasil a sermos missionários do Verbo Divino. Para mim foi uma celebração muito bela em que pude ver a fé do povo brasileiro, o entusiasmo dos missionários do Verbo Divino e do povo que trabalha connosco, que são nossos parceiros da missão. Estou muito contente, muito feliz por estar aqui neste jubileu dos 120 anos. Bem, a congregação veio para o Brasil para ajudar os colonos do Espírito Santo, que eram de língua alemã. E não havia padres lá na Arquidiocese de Vitória que pudessem dar assistência religiosa a estes colonos. Então, a Santa Sé pediu que viessem padres que soubessem falar a língua deles. Também vieram dois, Francisco Dolt e Francisco Tólinha era o nome deles. Um dos dois voltou para a Europa por causa da saúde, mas o outro ficou e faleceu depois no Brasil com 96 anos aqui em Justifora. Mas depois vieram outros e a congregação foi se expandindo em Justifora. Também no Paraná, já muito cedo. Naquele tempo, o Paraná era uma floresta ainda. A cavalo, os missionários deviam atravessar aquelas matas todas, fundando paróquias que hoje são dioceses. que haviam cada um amigo. O Paraná se previse, issoledor de um dia